Hoje nós estamos na igreja de oração, semeando sementes. E vamos contar a história desta mulher guerreira, muito conhecida na região do Vale do Araguaia. Estou falando da querida irmã Neuzília, pastora Neuzília. Pastora, a senhora tem uma história de vida muito bonita, muitos anos já aqui em Aragaças, né? Amém. Graças a Deus eu não tenho escolha por nada, eu atendo todo mundo, não tem diferença pra mim. E é impressionante, por que nós viemos aqui hoje trazer a história da irmã Neuzília, da pastora Neuzília. A pastora Neuzília, gente, recebe pessoas de vários lugares do Brasil. É verdade, vários lugares. Vem tudo aqui, pedi oração. Pastora, nós finalizamos uma campanha importante, que foi o Setembro Amarelo, que foi o mês de combate ao suicídio. E aqui, através da sua oração, muitas pessoas têm testemunhos de vida, né? Tem, muito, muito. Tem gente que vem aqui, quer suicidar, eu fico meia hora aqui conversando com ele, quando sai das portas da igreja, sai feliz e alegre. Há quantos anos a senhora já está realizando, foi tocada pra realizar a obra do Senhor? Muitos anos. Muitos anos. Faz 35 anos. Muitos anos. Gente, pra quem não sabe, ela tinha o sonho de construir a própria igreja. Através das imagens, vocês vão ver a igreja que era antiga e hoje a igreja nova. E um sonho realizado. Realizado. O sonho está realizado, graças a Deus. A cara fica até emocionada. Eu sou feliz aqui. Nesse cantinho aqui, eu sou feliz. Sou feliz mesmo. Muitas vidas salvas através da obra do Senhor. Existe muito, muito. Todo dia, quase todo dia, tem gente que morrer aqui, eu tiro o laço da morte. Eu passo o dia todo dia aqui, só conversando. E sou feliz. Sou feliz. Eu vejo salvar as almas. Tudo é feliz, graças a Deus. E o que a senhora tem a dizer? Para as pessoas que estão nos assistindo. Nós estamos num período de pandemia, né? Tem muita gente com depressão, ansiedade, pânico. O que a senhora gostaria de falar para essas pessoas? Acho que nos assistem. Que tenha calma. Ter fé em Deus. Busque a Deus. Que tudo passa. Tudo passa. Eu oro para a gente que está na UTI. Levanto de lá. Eu não vou lá não. Eu daqui mesmo oro. Não vou lá não. E levanto. Graças a Deus. Tenho a vida. Eu dou muito conceito mesmo. Nada melhor que a fé. A fé. É a fé. E faz a diferença. E faz a diferença muito. Muito. Bem, gente. Eu trouxe um pouquinho para vocês da história da irmã Neuzília, como ela é a conhecida. Pastora Neuzília. Ela que tinha um sonho de ter a sua própria igreja, né? E muitas pessoas vêm do Brasil inteiro aqui, à procura de oração. Quantas vidas, né? Salvas através da oração da nossa querida pastora Neuzília. E contamos para você a história da igreja de oração, semeando sementes. Porque aqui é a TV do povo. Com imagens de David Silva, Mara Kisner, para o comando geral. O comando da notícia. E aí O comando geral. E aí 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 x Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto